E aí, a gente vai pra rua ou a gente não vai pra rua no domingo? Tem muitos dias, desde que foram convocados os atos, que eu vinha tentando parar pra fazer essa troca de ideia com vocês e eu acabei só conseguindo hoje, na véspera. Da semana passada pra cá, a polêmica cresceu muito, né? E em torno disso, muita gente boa e muito bem-intencionada, pessoas de muita referência mesmo, foram trazendo seus pontos de vista, só que ainda teve muita dificuldade de chegar numa síntese, né? Esse vídeo tem esse propósito também, com muito respeito a todo mundo que tá trazendo seus apontamentos, suas avaliações sobre esse tema, sobre os atos. A ideia é tentar chegar num denominador comum aí, num ponto de convergência. É fundamental a gente levar em consideração que qualquer aglomeração nesse momento, ela é indesejada. A gente tem dedicado há meses o melhor da nossa energia pra defender a vida contra um vírus mortal que sempre cobra conta da população mais pobre. Todos os dados de contágio, de mortes, de negação de tratamento, de morte de trabalhadores, demonstram que a população mais pobre e majoritariamente negra é quem mais sofre com a pandemia. Então a nossa luta por um isolamento social justo, com preservação de direitos, com garantia de sobrevivência econômica, com garantia de serviços básicos também, e acesso a tratamento em condições igualitárias pra todo mundo, é uma constante e que a gente não pode parar de jeito nenhum. Pelo contrário, é fundamental a gente denunciar as violações e intensificar ainda mais a luta pra que o Brasil deixe de ser o pior caso do mundo inteiro no tratamento da pandemia. A questão é de que forma que isso se relaciona com o chamado das ruas mesmo, né? Esse é o dilema de agora. Toda vez que alguém me pergunta, e essa semana me perguntaram bastante, é pra ir ou não é pra ir pra rua? Eu sempre respondo, olha, depende. Depende das condições individuais também, de condições coletivas também. Eu tenho rodado muito nesse período com as ações humanitárias, com todos os projetos de cidade, campo e floresta, que nesse momento acabaram se tornando ainda mais estratégicos, né? E depois você dá uma olhada nos outros materiais aí, que você vai ver muito sobre isso que a gente tem feito. Só que o que eu tenho visto nos territórios, lá na ponta do sistema mesmo, é que quanto mais precarizado, numa lógica de um sistema injusto e desigual, menos existe o distanciamento social. Não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco lugares que a gente conversava com as pessoas e quase ninguém tinha, por exemplo, recebido o auxílio emergencial. Sejam as pessoas que não atendiam os critérios ali, critérios draconianos mesmo, pra negar o auxílio, foram colocados pelo governo. Esse governo que dá mais de um trilhão pros bancos e nega 600 reais pra uma família trabalhadora, né? Mas teve gente também que solicitou e ficava lá em análise o tempo todo, gerava uma tristeza, uma ansiedade enorme. Enquanto isso, vinha a fome chegando, vinha o despejo do aluguel que não conseguia pagar. Inclusive, teve gente que nem conseguia solicitar mesmo, porque não tinha um smartphone ou não tinha pacote de dados. Enfim, a gente viu muito casos assim. E aí, nesses casos, a sobrevivência não estava em casa, estava na rua, infelizmente, e o governo não fez nada por essas pessoas. Então é muito importante a gente refletir, olhando o ônibus lotado, olhando aquele beco da quebrada lotado de gente, aquela creche improvisada, cheia de criança, que não tem outro lugar pra ficar, enquanto a mãe está tentando ali enfrentar a fome com qualquer coisa na rua, e se perguntar de verdade mesmo, assim, olhar pra dentro de nós e perguntar, olha, quem conseguiu fazer o isolamento social até agora? Eu falei isso no vídeo anterior, eu tenho falado isso há um tempão, que o Brasil vai ser o epicentro da pandemia, já foram notificadas mais de 35 mil mortes, sendo que os grandes estudos das grandes universidades aqui do país apontam que esse número é de 3 a 7 vezes maior. Bolsonaro cumpriu sua promessa de matar 30 mil. O problema é que numa doença, que pela política atual genocida pode contaminar rapidamente 80, 90% da população, se ela mantiver a taxa de letalidade baixa de 1% das pessoas contaminadas, e esse número de 1% só é real com acesso a tratamento médico, senão ele é muito maior, a gente está falando da morte, que é mais um genocídio mesmo, não é morte espontânea, de mais de um milhão de pessoas aqui no Brasil. Então a pandemia está catastrófica aqui. E um monte de gente já perdeu pessoas próximas, ou teme muito, como eu temo pelas pessoas que estão ao nosso lado aqui, que são de grupo de risco, isso aumenta ainda mais a necessidade da gente interromper Bolsonaro, interromper essa política genocida. A gente precisa acabar com o genocídio, não é só uma tarefa simples, e é aí que entra o debate das ruas. O povo negro nos Estados Unidos não foi pra rua numa rebelião gigantesca, inspiradora por falta de consciência, ou por não conhecer medidas sanitárias, ao contrário, as pessoas sabem muito bem do imenso risco de vida que elas correm com a pandemia, só que elas sabem também que pra elas não está colocada nenhuma outra alternativa. A economia dos super ricos e dos bancos impediu o isolamento social justo, a fome aperta lá, e as pessoas estão expostas ao vírus todos os dias. As pessoas estão diante da morte mesmo todos os dias, e não só pelo vírus, mas pelo racismo estrutural, por todas as opressões que o fascismo no mundo agrava ainda mais. E toda vez que a gente pensa se a gente deve se manifestar ou não, e se essa manifestação deve ser nas ruas ou não, é importante que a gente coloque a nossa ação sob uma perspectiva mesmo. É necessário a gente ser franco sobre o que a gente está passando. A grande batalha do nosso tempo chegou, pessoal. O fascismo está avançando pra aniquilar a gente, e ele aflora ainda mais as opressões de raça, de gênero, de sexualidade, de nacionalidade, de tudo. E o capitalismo, que tem no fascismo, inclusive, uma das suas caras, né, pra lidar com momentos de crise, ele se aproveita desse momento pra enriquecer ainda mais os multibilionários, e tirar ainda mais direitos da classe trabalhadora, e ainda criminalizando a pobreza, matando a nossa juventude periférica, destruindo a nossa natureza, que se a gente não impedir, inclusive, vai levar a outras pandemias, vai levar ao aquecimento global, vai levar a destruição das florestas, vai levar ao esgotamento da biodiversidade, da água potável disponível em forma líquida, e tudo isso, quem paga a conta maior é a população mais pobre, os animais não humanos, e o conjunto da natureza. Essa primeira grande pandemia, e infelizmente é a primeira, porque a destruição da natureza já coloca isso como indicativo mesmo, ela só veio pra evidenciar e agravar uma crise que não é momentânea. A gente tem falado muito isso, é uma crise estrutural, ela veio pra ficar, até que a gente derrote esse sistema de uma vez. A batalha é a batalha da nossa vida, pessoal, a batalha da sobrevivência, da vida na terra, é a batalha das futuras gerações, e a gente podia nem ter essa dimensão, só que caiu sobre nós, essa grande missão histórica mesmo, e a gente precisa dar o nosso melhor, mesmo nas piores condições. Tantos povos no mundo sempre resistiram em condições terríveis, e mesmo hoje, se a gente ver a situação, por exemplo, do povo palestino, outros povos indígenas, povos quilombolas, enfim, as condições não são escolhidas por nós, são os donos do poder que impõem isso a gente, e a gente resiste. Não dá pra quem tá em casa, conseguindo fazer o isolamento social, e que bom que tá conseguindo, mas não dá pra ficar julgando, e mesmo sem querer, acabar tirando a legitimidade, e aumentando ainda mais os riscos sobre quem vai pra rua, porque não tem outra alternativa. Seja quem tá exposto ao covid, e vai permanecer assim, a não ser que derrube o governo, e a política dele de salvar os bancos, e levar o povo pra morte, seja quem tá na mira mais imediata do fascismo, o povo negro principalmente, mas tem muitos outros setores que sabem, assim como eu sei, que o fascismo, se ele conseguir se instalar, e se consolidar, nossa vida tá em risco. A culpa de ter gente no mundo todo nessa hora, em manifestações contra o racismo, não é do povo negro não, é ao contrário. As pessoas foram empurradas pra essa situação, de ter que lutar pela sua vida nas piores condições sanitárias, de criminalização, de perseguição, e essas condições são frutos de processos históricos, de opressão, de exploração, porque o fascismo, no fim das contas, ele alavanca as opressões sem dúvida nenhuma, só que elas já existem na nossa sociedade, e isso é importante você se perguntar, inclusive, se perguntar de forma bem franca, na boa mesmo, se você, sendo uma pessoa não negra, por exemplo, se você tem cumprido um papel adequado enquanto aliado ou aliada dessa luta pra acabar com isso definitivamente. E aí é importante a gente compreender isso, as pessoas não tão indo pra rua porque elas querem, elas tão indo porque é a única alternativa colocada nesse momento. Dá pra elas ficarem em casa e não enfrentarem a política genocida do governo de salvar os bancos e deixar o povo pra morrer? Não. Isso vai mudar daqui a um mês se elas ficarem em casa? Não, vai piorar. Dá pra ficar em casa também e não enfrentar o fascismo que tá organizando seu autogolpe pra estabelecer a mais cruel e mais sanguinária ditadura que o Brasil já viveu? Não dá. E se esperar um mês vai mudar isso? Não, vai piorar. A ruptura tá acontecendo agora, justamente se aproveitando a pandemia pra passar a boiada cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, os riscos do genocídio na pandemia só aumentam. E os riscos do fascismo ter sucesso no seu autogolpe também só aumentam, assim como a quantidade de floresta destruída no Brasil, a natureza no geral, e que as pessoas não tão vendo, mas está disparando. Então, simplesmente não dá pra esperar, pessoal. Eu tenho ido pra rua quase sempre. A maioria das vezes é nas ações humanitárias mesmo, de combate à fome, de distribuição de materiais de limpeza, de saúde, indo onde o governo fechou os olhos totalmente. Mas eu também tenho ido, eu fui ontem, inclusive, pra rua lutar pra que a gente mude o rumo que a gente tá indo. Pra que a rua não seja dos fascistas, que eles são uma pequena, pequena, pequena minoria, aquele acampamento dos 300, mesmo ontem, eram três pessoas. É importante fazer isso. Tem o risco das milícias, dos paramilitares? Óbvio que tem. Mas isso sempre tem, enquanto o sistema for esse, sempre vai ter. Tem risco de contaminação? Tem também. E por isso que a gente tem que tomar as melhores medidas, distanciamento, lugar aberto, passar álcool gel o tempo todo, equipamento de proteção, e tudo mais. Tem risco de criminalização? É óbvio que tem. Sempre teve. A polícia, inclusive, tá cada vez mais cooptada pelo fascismo e querendo se tornar realmente a milícia bolsonarista mesmo. E esse risco só aumenta. Tem risco de infiltrados, de inteligência, né? De P2, da BIM, inteligência do exército, outro tipo de infiltração, sempre tem. E isso só espanta quem não tá acostumado a ter que lutar pra transformar as coisas. Porque, infelizmente, a repressão, a hipervigilância contra quem quer transformar o mundo aqui ela é cotidiana no Brasil. O Brasil é o país do mundo que mais mata socioambientalistas como eu. E isso nos tempos de paz, dessa dita paz, dessa dita democracia. E é por questões assim que os povos indígenas do Guarani Kaiowá, por exemplo, eles gritam pro mundo nós não morreremos educadamente. Olha a força disso. E assim como esses povos indígenas que estão há mais de 520 anos aí resistindo diante de pandemias avassaladoras, a gente também precisa se cuidar, mas sem abrir mão de lutar. E lutar nesse momento não é só ir pra rua não, isso é importante dizer. Ir pra rua é pra pessoas de situações específicas mesmo, quem não é grupo de risco, quem tá sendo impedida de um isolamento social pelo sistema genocida e que acreditam na necessidade também de acabar com o racismo, acabar com o fascismo, acabar com o capitalismo. Só que todo mundo que sonha com outra sociedade não tá nessas condições pode e deve lutar também. Porque pra gente vencer a gente vai precisar combinar todas as formas de luta, pessoal. Isso é importante, todas as formas. É quem tem que ir pra rua, ir pra rua e dar o seu melhor com método de distanciamento, método de proteção contra a repressão, método de comunicação pra que as pessoas vejam a importância e a dignidade dessas ações que estão acontecendo. Mas quem não pode ir pra rua tem muito jeito de lutar e de contribuir. É fortalecendo as iniciativas institucionais, por exemplo, cassação de chapa, impeachment, denúncia de crime comum, denúncias em cortes internacionais, é voltando com todo o gás os panelaços que não deviam ter parado, é fortalecendo as ações humanitárias de solidariedade que estão acontecendo em tudo quanto é lugar e precisam muito, muito, muito da ajuda de vocês. É fortalecendo nas redes pra quebrar os algoritmos, derrotar os robôs, é conversando com todas as pessoas próximas de vocês sobre a importância da gente mudar o nosso rumo, mudar esse sistema. Enfim, é hora da gente agir com tudo que a gente tiver, pessoal. É o nosso propósito nesse momento e é o que a história demanda de nós. não julguem, não critiquem, não criminalizem quem vai pra rua. Eu vou pra rua esse domingo e vou com muito orgulho e eu não vou me sentindo mais importante do que quem tá lutando de outras formas, construindo com as várias armas que a gente tem em uma nova sociedade, seja a partir da solidariedade, a partir da resistência nas ruas, nas redes, em qualquer lugar, tá todo mundo junto. E eu vou coletivamente, organizadamente, com muita gente, muito mais gente que sonha outra sociedade e a gente vai com toda a responsabilidade, tomando todos os cuidados, dialogando com as pessoas pra que elas tomem também. Uma crítica sua não generosa acaba colocando a gente em risco porque ela legitima uma repressão do fascismo que quer muito, muito, muito essa carta branca sua pra atacar a gente. Quem me conhece sabe, inclusive, o quanto me incomoda quando tem pessoas que são irresponsáveis e que banalizam a violência, que usam aquela masculinidade tóxica, que quer ir pra rua dispersar adrenalina e tal. Isso é de uma imaturidade, de uma falta de experiência, mesmo na construção social que não deve acontecer. A gente vai pra rua pra resistir, resistir a um ataque. Enquanto eles têm as armas, eles têm as leis, eles têm as tropas, a gente tem uns aos outros. Então vamos fortalecer todo mundo que tá lutando em tudo quanto é lugar. Você que tá em casa e vai dar o seu melhor aí, eu sei disso. E quem vai pra rua e vai dar o seu melhor também, tá todo mundo junto no mesmo barco. Nós somos 99% pessoal. Se você quer ir também e tá preocupado, tá com receio, procura uma organização próxima de você. Se você não conhece, me manda uma mensagem aí que eu vou ter o maior prazer em te recomendar. Quem é militante e quer fazer de verdade uma revolução nesse momento, não tá criminalizando quem luta. Tanto quem vai poder ir como quem não vai poder ir tá refletindo junto nesse momento sobre como diminuir os riscos, tanto de contaminação, quanto de repressão, quanto de instrumentalização pro autogolpe. Ajuda a gente. Doa máscaras pra distribuir pras pessoas, leva a mensagem das ruas adiante e conversa com aquela pessoa que equivocadamente tá com uma conduta de criminalização, tá estigmatizando, tá dando água pro moinho do fascismo. Quem vai tá indo por todo mundo e quem fica e que bom que consegue ficar, fica também por todo mundo cumprindo essas outras tarefas, dessa nossa missão mesmo de acabar com a exploração, acabar com todas as opressões e acabar com a destruição do planeta pra construir uma sociedade do bem viver. Queria falar sobre isso ainda um monte de coisa e eu vou colocar ali no Instagram, no YouTube também outras reflexões sobre isso, só que tá muito corrido agora, então acompanha lá que em alguma hora sai. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vambora transformar esse mundo.